A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículos 29 a 33 Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus Eis agora falas claramente e não usas mais figuras Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue Por isso cremos que vieste da parte de Deus Jesus respondeu Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis Cada um para o seu lado e me deixareis só Mas eu não estou só Porque o Pai está comigo Diz-se-vos estas coisas para que tenhais paz em mim No mundo tereis tribulações Mas tem de coragem Eu venci o mundo De lá para cá No meio dos discípulos de Jesus e nós estamos incluídos Temos muita virtude Temos muita santidade Também muito pecado Muita fraqueza Muitas limitações Em todas as gerações Pode acontecer com os cristãos Exatamente este medo Que as pessoas têm Justamente porque o Senhor mesmo alertou Já chegou a hora Em que os seus discípulos vão se dispersar E aconteceu com eles Ficaram com medo Só depois com a vinda do Espírito Santo É que eles adquiriram as forças necessárias Para anunciar o nome de Jesus Mas ele garantiu-lhes também uma outra realidade Tem de coragem Eu venci o mundo Por maiores que sejam os limites As dificuldades pessoais Ou das estruturas do tempo Ou da vida da própria igreja Ou os pecados que nós todos possamos ter Nós temos a certeza de que a vitória final É de Jesus Cristo Eu venci o mundo A vitória que vence o mundo Que nos garante desde já É exatamente a nossa fé Ainda que como os primeiros discípulos Tenhamos que ouvir muitas vezes A palavra de Jesus Credes agora Porque muitas vezes Quando estamos mergulhados na provação Falta-nos a confiança E o nosso Senhor quer confirmar-nos Para que nunca Venha a diminuir essa certeza De que Ele conduz o Seu povo E de que Ele nos ama É palavra de vida eterna Adem E a E a E a E é E E E Legenda Adriana Zanotto